O pai botando gelinho agachando des satisfatório Salve, rapaziada, pra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão Insaneira, meu parceiro E aí, meus pitch, como vocês estão? Tudo tranquilão mesmo? Você tá bem, cara? Fala pra mim, fala a verdade, olha nos meus olhos aqui Olha, ah, você não consegue me ver não, só não vi, né? Esqueci desse detalhe Oh, antes de mais nada, deixa o likezão, pai Você tá esperando o quê? Ó, mano, no top de 3 segundos, vamos deixar o like 3, 2, 1, deixando o like Mano, deixa o likezão, é muito importante, você sabe que ajuda muita gente Então, chapoca e esbagaça esse like Você que não é inscrito e caiu de paraquedas, mano Se inscreva no canalzinho aqui do Fra Fra, mano Dá uma moralzinha pra nós aí Seja muito bem-vindo Hoje eu vou mostrar minha sense pra vocês Estão me pedindo faz tempo aí, Fra Fra, e essa sense aí vai revelar nunca não Fala nunca, conta nunca Porque eu falei até em live, eu tava brincando, rapaziada Eu disse que não ia revelar, tal É, ó, meu canal de live, o link tá na descrição aí Você vai lá, segue lá pra ver as lives do Fra Fra, viu? Tá muito chato, é nóis Então eu vou mostrar pra vocês minha sense hoje É, tá bem bacaninha, tá? Eu vou mostrar no Android e no iPhone, mano É mesmo assim, a sense é bem parecida A que eu uso no Android e a que eu uso no iPhone é bem parecida Aqui vocês estão vendo uma rankzinha aqui, ó, normal, ó O mesmo x1 que eu saía lá, a mesma coisa que eu tava fazendo x1 Bagáça na rank também, dá bom também Se bem que primeiro que eu ia ali, ali, eu não sou meu capiana Mas tipo assim, né? Acontece, né? Toda hora também, né, rapaziada? O bagulho tá ligado, né? Como que é, né? É poucas coisas, mas a gente tenta do jeito que pode, né? Então eu vou chegando aqui, dando aquela ruchadinha naquela casa O rankzinho, o pai tá como? Stamplay, falidão, daquele jeito Ó, vou mostrar meu HUD também, tá? É, vou mostrar meu HUD novo que eu tô usando Mano, eu adaptei um HUD pra jogar no mobpad e jogar mobile Os dois juntos Peraí, deixa eu dar uma capinha nesse cara Um capinha só, mas nesse aqui eu tenho que dar mais Tontono aí, mais um, mais dois, mais três Pronto, seu amor, deu certo Então, foi o que eu usei pra ali de boa Bem easy, 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 easy E, cara, eu tô fazendo isso, rapaziada Eu montei um HUD agora pra jogar mobile E nesse HUD mobile Mano, ó, deixa eu mostrar um negócio Pra vocês, antes de falar qualquer coisa Esse cara aqui tava perturbando a minha vida, né? Tal, tal, tentei matar ele de todas as formas Não consegui, o cara é bom demais Joga muito, muito, muito mesmo Eu tava com dor de cabeça com esse cara Eu puxei a pistola de curatão ali Dois capinha Aí ele vem enrolar pra cá Olha pro lado E toma aí, ó Capinha aí, bota o dinheiro enganchando Aí é satisfatório Morreu, tentei Então, rapaziada, é isso É... Eu vou passar a sense pra vocês aqui agora Eu não vou enrolar muito não Porque eu não gosto de enrolar Tem muita gente que enrola Deu três horas pra poder passar a sense, né, cara? O negócio difícil, né? Pra passar a sense Um negocinho tão beijo E demora trezentos anos Vou mostrar pra vocês aqui no meu celular Meu HUD primeiro O HUD que eu tô usando, adaptável Esse HUD aqui, cara Ó, pode ver que eu uso mobile Tô usando mobile Vou jogar Na próxima partida Você vai ver que eu tô jogando com ele É... Fica aí pra você ver Então Eu tô jogando com esse HUD aí Não muda muita coisa do outro Mas olha aqui a minha sense, ó Mostrando alguma coisa pra vocês aqui No assistível toad e tal É... No toque Vocês podem ver ali Que eu altero aquela paradinha ali Deixou rápido No médio aqui Não boto no máximo Agora Vamos lá pra DPI Pera aí E... O ciclo Eu tô usando o 10 Aqui o escaneamento automático Eu tô usando o 0,5 E tal E A sense da sense é essa, rapaziada Individual Todo mundo tá individual 120 A maioria Dos players Tão usando individual 120 E se você joga no Android 500 De DPI Decora aí, viu Quintão de DPI Mano Individual Pra mira aberta Você abre a mira pra tirar no cara Vou dar um exemplo aqui agora, ó Abrir mira É isso aqui, ó O cara tá ali Mano, muita gente fala que é difícil, velho Dar capa de grosa Mas olha isso aqui, ó O cara tirando em mim, ó Olha isso aqui, ó Olha que delícia Bem levinho, mano E com o meu novo Rude Meu novo Rude Que eu estou usando Porque assim Eu tô jogando o Mob Pad ali, ó Eu pego o A, mano Vou pro Mobile, tá ligado Só falta aprender a colocar G Agachando Dando aquelas paradinhas da hora Flutuante No Mobile, né Porque É mais difícil Que eu uso o Mob Pad Eu uso os gatilhos lá, né E tal Mas tipo assim, mano Eu gosto de ser Eu gosto de desafios, tá ligado Inclusive eu tô Tô começando a jogar Vou começar a jogar emulador também Agora tô esperando só o teclado chegar Que o Zé Odinha me deu, né O Zé Odinha ganhou um presente O Zé Odinha, né O Zé Odinha me deu um presente Foi um tecladinho Hum, delícia Tô esperando ele chegar Pra mim começar a treinar, pô Porque Como eu jogo no notebook game Nas teclas do notebook É um pouquinho ruimzinho, mano Não é bom pra jogar Aí eu comprei um mousezinho bacana E Agora é só dar bala, mano Daquele jeito E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara Vocês que tem vontade de comprar Mopé E tem vontade de jogar É É aquilo, mano O Mobepad Ele é bacana É muito top Dá uma movimentação pra você full Tá ligado Mas, por exemplo Eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês Que é o Mobepad Eu acabo fixando o meu canal Acabo aqui, ó Deixando quem assiste meu vídeo Mais a galera do Mobepad Então isso aí acaba me prejudicando Entendeu Por isso que eu tô começando agora A liberar mais Liberar isso Negócio ficou legal, não Liberar que eu falo assim Diversificar mais, sabe Trazer um conteúdo mais full Ó, por exemplo Jogador mobile aqui, ó Tá vendo o jogador mobile jogando Normal Entendeu É... Porque, mano É muito tenso você trazer um conteúdo só De gatilho Porque Acabo Tendo pouca gente É pouca gente que usa o Mobepad, mano Você não tem ideia de... Tanto o Gamepad quanto o Mobepad Pouca gente Ó, você pode ver trilhões, velho Mira, bé Mano Tá muito boa essa ciência, rapaziada Pode usar Pode usar Se acostuma com ela Meu botão ali de tiro Eu tô usando 55 57 Eu fico Reversando Eu não sei se tá 55 ou 57 ali Mas depois vocês olham no HUD lá mais ou menos Que é basicamente isso Mano Como que o pai tá muito oprimido Olha aqui Matar de pistola, pai Por quê? Pistola Só tem um Eu? Tô com eu, mulinha E um cara só, mano Matar de arma? Não Aí é sacanagem, pai Tem que ser o quê? Satisfatória O pai botando gelinho Agachando É satisfatória Olha aí, filho Daquele jeito Daqueles piquisadas Vamos subir aqui Por quê? Pra ficar bonito Porque o pai vai Oprimir o gelo do menino Que é azul Azul é cor do céu O céu são as estrelas E tudo O universo Conspira a favor De uma granada chegando O cara não entende O que foi Mano, cadê esse cara? O cara tá correndo demais Deixa eu subir aqui Se eu subir aqui Nessa parada aqui Eu vou conseguir ter acesso a ele Pera aí Olha pro lado Olha pro outro Venha pra cá Ai, meu Deus do céu Se ele estiver ali agora Agora vamos morrer Não Não Minha sense é boa Eu confio na minha sense Eu confio na minha sense Então você pode usar ela, cara Porque você não vai se arrepender A minha sense Vai melhorar você Os seus capas vão sair Como se estivessem saindo Rajadas Tralhadoras Hiper Megas Estrondosas Eita, demorou demais Pensei muito Mas não saiu nada, viu? Então, rapaziada Deixa eu contar uma coisa pra vocês Antes de mais nada Queria agradecer o carinho De mais você Que tá sempre no meu canal E assiste o vídeo Até o final, cara E sempre deixa o like Também no finalzinho Não esqueça de deixar o like Porque o YouTube Recomenda o vídeo Apenas quando você deixa o like Quando você não deixa o like O YouTube Esquece da gente Então deixa o likezinho Pra favorecer o Frafra Tá, agradeço o carinho Mas muito obrigado Pela sua presença Por você estar sempre me ajudando Deus abençoe sua vida Grandemente, cara Sério Te ilumine bastante Viu? E muito obrigado pelo carinho Então, você Que não é inscrito Tá aí até o final Se inscreva aí Ativa o sininho Vai lá, vai esperar Vou esperar, vai Vou ficar aqui atrás do muro Esperando você Se inscrever no meu canal E, cara Tamo junto é nós Valeu, minha rapaziadinha Seus lindões E aqui, boiazinha Boiazinho, boiazinho No meu rú de novo, hein Rú de novo, hein Mobilezão, tá ligado? Rú de novo